Música Pessoal, trazendo uma informação pra vocês aqui Recebi um vídeo aqui no meu grupo E vou passar pra vocês aí a informação Sobre uma carreta Que transportava carnes Que tombou ali na região de Astorga No contorno sul No Paraná Saída para Arapongas Certo galera? O motorista saiu de Toledo, Paraná Com destino a Jundiaí E aí no caminho, na saída lá Já logo próximo mesmo lá Ele acabou tombando a carreta E aí pessoal Eu queria que vocês deixassem aí a opinião de vocês O que vocês acham que aconteceu Para ele tombar essa carreta Certo galera? Eu não vou comentar Vou deixar pra vocês comentar O que vocês acham Qual foi a causa Desse tombamento Ele alega que foi fechado Certo? Mas os vídeos mostram outra coisa Então pessoal Conto com vocês No comentário Para saber o que vocês acham Qual foi a causa Do tombamento dessa carreta Segue o vídeo Segura 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 Ele não chegou a me fechar Mas ele balanceou Olá meu amigo, minha amiga Boa tarde, mais uma vez As rapidinhas do Zé Luiz E estamos aqui no contorno sul Aqui na cidade de Astorga Onde aconteceu esse tombamento aqui Essa carreta Que estava subindo aqui o contorno Sentido Saída para Arapongas Tombou aqui, tá? Carreta carregada de frios, tá? De carne, de Toledo Estava indo para São Paulo Estado de São Paulo Com a carga de frios aqui Vamos falar aqui com Com o motorista O senhor Loir, tá? O senhor Loir Boa tarde, senhor Loir O senhor está bem? Eu estou bem, graças a Deus Graças a Deus Como aconteceu, senhor? O senhor estava subindo o contorno? Eu estava subindo o contorno ali Daí eu dei aquela seguradinha Para desear daquele buraco Para não bater dentro E o caminhão via vindo até Mas ele vinha longe lá Daí ele ficou bravo Por causa de eu dar uma seguradinha Ele balanceou em cima de mim Para vir para cima Daí eu me assustei e puxei O que eu achei que ele ia bater Tá certo O senhor desviou do buraco Desviou do buraco Deu uma segurada na carreta Na verdade eu dei uma atrapalhadinha nele Porque eu desviou do buraco Mas olha lá Eu desviou do buraco Mesmo que ele tanto se ele quer Ele sai lá E não vinha ninguém descendo Ele podia ter saído lá Então tá Mas o senhor está bem Graças a Deus O senhor mora em Toledo Moro em Toledo É carga de frios É de carne É carga de BRF Estava indo para onde? Para São Paulo? Estava indo para Jundiaí, São Paulo Jundiaí, São Paulo Tá bom então Deus abençoe o senhor Deus abençoe o senhor Nessa situação Fica com Deus Tá então Graças a Deus Não sofreu nada Vamos mostrar aqui O senhor estava subindo aqui Com a carreta Subindo aqui com a carreta Vou mostrar para vocês O buraco Que tem aqui Aqui no contorno Dá uma olhadinha Ele para não passar Dentro desse buraco aqui Ele estava subindo E tinha um caminhão atrás Tá certo? Ele para não passar Dentro desse buraco Deu uma seguradinha E tirou Como ele disse Viu Não estava vindo Ninguém de encontro Também ninguém subindo Ele tirou um pouco E atrapalhou O motorista Que estava atrás O caminhão negro Que estava atrás E depois ele retomou Aqui O caminhão negro Fechou Fechou a carreta aqui E ele se perdeu aqui Olha só Aqui é a terceira faixa Tá gente? Tá? Tá certo? Mas não tem acostamento Ali não tem acostamento Tá certo? Então Aconteceu aí Esse tombamento Aqui no contorno sul Aqui na cidade De Astorga Tá? Daí a carreta Como ficou Graças a Deus O seu Luiz Não sofreu nada Tá certo? Mas olha a situação Carreta carregada de frios Vinda de Toledo Estava indo para Jundiaí São Paulo Só o susto mesmo Mais uma vez aí As rapidinhas do Zé Luiz Aconteceu Virou notícia Você vê Aqui Tere Estamos ligados Sempre ligados Fiquem todos com Deus Que Nossa Senhora Aparecida Derrame o seu manto sagrado Sobre a minha Sobre a sua família Um vazamento aqui Ambustível, hein? Vamos avisar aí o seu Luiz Olha aí Trevo perigoso Trevo não Perdão Contorno sul Contorno perigoso Aqui na cidade de Astorga